O que você está fazendo? Estou brincando, porque eu estou brava. Por que você está brava? Porque você não deixa eu falar com a vovó. Não deixa com a vovó, mas a mamãe vai deixar depois, outro dia. A vovó está trabalhando, né? Faz isso, não. Vai quebrar a casa toda. Mãe, você não deixa o Fabio e o meu amiguinho e o titio Moisés. A mamãe vai deixar outro dia. E a vovó compra. A mamãe vai deixar outro dia. Está todo mundo trabalhando hoje. E por que você não está trabalhando? Porque hoje a mamãe está de folga. Você não tem serviço. A mamãe hoje não tem serviço. Mãe, você nunca tinha serviço? A mamãe nunca tinha, filho. Mas agora você não tem mais um serviço. É, mamãe, agora só escreve, né? É, artigo. É, só os artigos. Você trabalha. Trabalha, só escrevendo. E o Enzo está brigando, querendo computador. Como é que faz? Uai, deixa. Aí a mamãe não ganha dinheiro para pagar suas contas. Você tem conta? Eu tenho dinheiro. Você tem dinheiro. Você tem dinheiro? Você vai dar para a mamãe? Aí a mamãe não precisa trabalhar mais? Mas o que você vai fazer com o meu dinheiro? Eu vou pagar as contas da casa. Vou pagar o talão de luz. Eu não vou te dar. Eu ia te dar que você ia comprar todos. Uai, mas aí não vai ficar sem energia elétrica. Não, eu ia te dar que você deixe eu ver desenho. É, você está comprando desenho? Um videogame. Um videogame? É. Ai, 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 socorro. Durcar o Rapsuleus. É. Não dá a moto pulando. A mamãe não vai trabalhar, mas a mamãe vai vender o escritório e agora? Como é que vai fazer? Meu Deus, você. E como é que vai fazer? Vai! Você vai trabalhar no escritório com a mamãe? Você vai para o escritório trabalhar com a mamãe? Vai? Você vai trabalhar com a mamãe? Que lindo. Gracinha. É.